Nosso sonho é adquirir uma casa de condomínio fechado. Diante de todas as propostas que encontramos no mercado, o condomínio Marines tinha as melhores condições para a gente. A questão da estrutura, que tem uma boa localização, da facilidade de aquisição do parcelamento. Tudo isso fez com que nós decidimos optar pelo condomínio Marines da J. Nunes, já também que se trata de uma construtora também que tem uma grande ênfase no mercado. É uma construtora segura, que isso é muito importante. Estamos aqui na obra, estamos vendo realmente que as instalações, tudo que está sendo feito como foi prometido, está sendo cumprido. Nós estamos felizes, era isso tudo mesmo que a gente esperava e deu tudo certo. E é isso que eu desejo a todos, também venham conhecer e adquirir, que vai ser muito bom. Música 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 Música